Eu sou Edna Narciso Casengo, tenho 30 anos, sou estudante de Comunicação Social na Universidade de ICF. A plataforma Internet Kikuiá tem nos ajudado a dar respostas a algumas questões feitas pelos utentes. Quando nos é enviado algumas questões, principalmente questões relacionadas a cuidados com pais e filhos, nós temos ido sempre buscar essa resposta através da Internet Kikuiá. A Internet Kikuiá, para mim, tem sido uma plataforma nova, uma plataforma boa, porque além de utilizar no serviço, eu também tenho utilizado no dia a dia. E aos jovens que ainda não têm acesso à Internet Kikuiá, eu digo a eles que utilizam a plataforma, que é boa, que lá vão encontrar questões ou respostas ligadas para quase todo tipo de dúvida que eles têm relacionada à saúde sexual reprodutiva de uma forma abrangente, é gratuita, e é fácil o acesso à Internet Kikuiá. A minha experiência com a plataforma Internet Kikuiá tem sido boa, porque tenho encontrado lá temas com temáticas educativas, e isso faz com que nós ajudemos outros jovens na qual fazem-nos perguntas relacionadas a esses temas. A principal vantagem é o acesso fácil às informações. A minha experiência pessoal tem sido boa, porque para além de eu responder os jovens, eu também tenho aprendido muito com a variedade de temas que lá constam. A Internet Kikuiá tem sido uma experiência muito boa para mim, tem ajudado naquilo que é responder as questões, os utentes têm feito para nós. Tenho tirado as minhas dúvidas, concedente a saúde sexual reprodutiva, namoro, e dentre outros temas, ligado à sexualidade, tal como já referido, e os temas ligados às crianças, que têm ajudado em muito mesmo. Para quem ainda não aderiu à plataforma Internet Kikuiá, como jovem que eu sou, convido a todos a aderirem, porque a Internet Kikuiá é mais fácil, é gratuito, e ajuda muitos dos jovens angolanos e não só. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.